Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUZ e eu não poderia deixar de gravar um vídeo aqui falando da excelente série O Gambito da Rainha que tá fazendo grande sucesso aí no Netflix e que pode impactar positivamente no nosso hobby de jogos de tabuleiro ficou interessado, quer saber um pouco mais sobre como isso pode acontecer, então continua assistindo aí depois da vinheta Bom galera, a série O Gambito da Rainha conta a história de uma personagem chamada Beth Harmon é uma personagem fictícia, quando a gente assiste a série a primeira coisa que a gente quer saber isso é uma história real e tal, mas é uma personagem fictícia que ela começa ali num orfanato, começa a se interessar ali pelo xadrez, aprende ali e aí acaba sendo um grande, se revelando ali um grande prodígio ali do xadrez e começa a vencer um monte de marmanjos, campeonatos e etc. É uma história bem interessante, até pra quem não interessa pelo jogo em si, pelo xadrez a história em si é bem legal, então fica aí a recomendação se você não assistiu ainda e aí assim começou, depois do grande sucesso aí da série, começou aí um hype aí do xadrez então eu não vou mostrar números aqui, porque pode ser que no momento que o vídeo sair esses números já estejam desatualizados, mas teve um aumento muito grande aí da venda de jogos de xadrez, da venda de livros sobre xadrez, né, no caso aí hoje em dia tem várias escolas aí que utilizam o xadrez, tem aulas de xadrez como uma ferramenta aí pedagógica, né, eu acho isso aí bem interessante, né, e aí falou assim, poxa que legal, né, de repente esse aumento do interesse do xadrez pode ser um, gerar também um aumento do interesse de jogos de tabuleiro em geral afinal o xadrez aí, apesar de ser um grande clássico e ter um, como é que fala, uma comunidade por si só, né não, deixa de ser um jogo de tabuleiro, né, então aquela experiência que é mostrada na série, né, competitiva, né então, tem, né, aquelas pegadas de jogos competitivos, muitas vezes para dois jogadores que tem campeonatos etc, né, e assim, realmente eu não pude deixar de lembrar, né, quando estava assistindo a série ali, né de ver a personagem principal, né, principalmente por ser mulher e ser nova, né, ser subestimada ali no momento que estava jogando, né, eu me lembro quando eu, com a minha filha mais nova, Maria Eduarda quando eu pegava e levava ela para os campeonatos de crossmaster e às vezes ela chegava ali, aquela menininha, ninguém dava muita bola e ela ia às vezes ganhando ali, destruindo todo mundo, né, então não pude deixar de lembrar, e aí eu lembro que uma vez teve um campeonato, aí ela já jogava há um certo tempo, né, que uma pessoa lá saiu com ela e falou assim nossa, que azar, peguei a Duda na primeira partida, ou seja, já estava ali, já tinha ganhado a fama ali, né pela própria habilidade ali dentro do jogo, né então, assim, eu acho que é uma série aí que pode trazer várias coisas boas a primeira coisa, novos jogadores para o hobby, né, então às vezes você conversando com um amigo, né, e fala assim, olha pô, você gostou lá da série, pô, achei legal e tal, pô, dá vontade de jogar com certeza, né, que realmente dá mesmo e aí fala assim, poxa, eu gosto de jogo de tabuleiro, não necessariamente xadrez mas, poxa, tem aquela mesma vibe, tal, você não tá afim, né, de vir jogar um dia e tal e às vezes a partir da série as pessoas podem se interessar então, eu tenho essa expectativa de que isso aí pode gerar um interesse maior das pessoas não só pelo xadrez, mas também por tabela ali, acabar se interessando pelos jogos de tabuleiro no geral e tem outras duas coisas bem bacanas na série, né, que é principalmente a questão de quando ela é novinha né, e ser subestimada também pelo fato de ser mulher e estar ali no meio do ambiente que tem uma quantidade de homens muito maior, né, e ela acaba tendo que enfrentar isso daí e acaba ganhando respeito por si só, né, e isso é muito legal na série eu acho que também acaba servindo como uma lição aí pra gente, pra todo mundo, né, pra comunidade né, de largar, né, a série ela se passa, né, no passado, não nos dias de hoje né, então, já numa época em que esse tipo de preconceito era muito mais forte, né e eu acho que hoje em dia, gente, vamos largar a mão disso daí e eu acho que os jogos de tabuleiro são um ambiente aí para, de integração, né, pra que todos aí se sintam bem e possam se divertir juntos, independente aí de sexo, idade, qualquer outra coisa aí eu vejo o jogo de tabuleiro como um ambiente de todo mundo sentar e se divertir junto certo, galera? Então é isso daí e aí você, você curtiu a série, não curtiu, né, acha que ela pode trazer alguns holofotes aí para o nosso hobby acha que ela tem lições importantes aí que a gente pode tirar só do contexto do xadrez e também trazer aí para a nossa, nossa vivência aí na mesa, né, às vezes nos eventos e jogos, né, que a gente acaba participando então manda aí nos seus comentários, né, e se você curtiu o vídeo, curtiu o tema, não deixa de acompanhar aí o nosso canal certo? Então abração a todos e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho